O que você ama o hip hop, coloca sua mão boa Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? No escuro do seu quarto ele espera por você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh Você é o mais estudante daqui, mas eu falo agora Você sabe que eu faço a rima, sabe que você só decora Mas que da hora, você sabe que na rima você sabe que você pensa Eu escolhi não estudar porque não, sabe que não compensa Sabe que não compensa, você olha, pensa e se repensa Você estuda há quatro anos e ainda vem racismo na sua empresa Aí não dá, oh camarada, você sabe a rima que é verdade Hoje também, sabe que a rima é na maldade Fica calmo, faz o freestyle leve, cara, você já sabe que aqui eu vou fluindo Vou fazendo o que maquia é boa, vou seguindo com o plano, vou repercutindo Fazendo essa ficha eu não ligo, se eles estão ou se não tô curtindo Mas você fala até de empresa ou de construção ou que tá construindo Aqui você trabalha, mas você dá falha, canalha Se atrapalha na frente do Brenos Sabe que agora eu já faço a rima, você joga a toalha e não rima em extremos Você travou em todas as suas voltas, sabe que eu rimo agora aqui Esse é o papo, em época de regional que começa a assassinato aos fracos Calma meus filhos da rola, sabe que na imbotice banco Eu vou mancando minhas festas porque eu sou um jogador franco Você não tá entendendo, sabe que eu sou verdadeiro Eu sou matuê, eu monto a minha cadeira com o meu dinheiro Entendi, band foi fraco, então note que Falou que é o matuê no proceder contra o cara Fernando Clóvin Não entendi, mas tranquilo, cuzão Sabe o que eu faço agora? Eu sou oriundo, você é trinta contra o mundo E não pesa nos trinta segundos Mas que da hora, sabe que você é comum Você é bunda mole, tem que chamar os trinta para um Ou comenta, não é bunda mole, você é frango Você vai tomar, você é zoado Por isso eu vou te quebrar Trinta a trinta, trinta contra um Desse jeito, trezentos de Sparta E você vai, picuta no seu peito E uma série, ou cuzão Tá desperdiçando vaga E nem falei de estacionamento na sessão É isso, apasiada Foco na votação Forg de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Zó e de Gato Diferentemente, muito barulho Quem gostou das rimas do Brenos Vocês Brenos 1 a 0 e tudo que vai Volta Aê, 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 geral levanta a moeca Vamos passando aqui com os emissos aí, certo? Certo, pai É aqui só tem guia que não tem criado meu olho de gato, só brilha no flash Maticar no trash Esse duelo poderia acontecer em qualquer batalha, estudando, desourobol, até na penha Só que, infelizmente quando é pra atingir a plateia, meu mano, cê não tem a senha Já o Brenos tem a senha e faz eles gritar, e aqui você não tá na Disneylândia Por isso que eu vou ter que te explicar que a senha de batalha do Brasil, usuário é crancolândia Cê saca o cuzão, cê tem que ter um entendimento pra poder fazer a sua rima Pela sua cara, você já pensou uma decorada muito boa que vai ser agrada aqui no clima Então pode mandar, mas eu sei que só vai ter uma Sabe que eu já rima, esse que é o papo Enquanto minha rima é mais off-road, sempre completa o 4x4 Falou até de senha, sabe que eu te espanco, a senha é 15x3, eu abri a mente desse franco Então não, maluco, o que você vai tomar? Já quer senha, pega esse código que agora você já vai tomar Não entendi, falou de decorada, sabe que a rima sabe que eu tô no proceder Na verdade eu faço tudo de freestyle, não precisa decorar rima, vai rima curta você Tá entendendo como eu vou seguindo, que eu tô fluindo Sabe a primeira vez que eu tô rimando aqui, mas o que eu faço em homem porque eu não sou menino Tudo bem, mas a senha não foi errada, corrija o asterisco Mas quando eu faço essa parada, você sabe que eu sou artístico, por isso que aqui nessa arte risco A sua senha é igual aquele cara do La Casa de Papel E cê sabe que cê não é strondo, um, dois, três, quatro Tem que me matar com tesoura de ponta redonda Que porra é essa, caralho? Cê tá bom igual eu? Cê se fudeu? Você mesmo se perdeu? La Casa de Papel? Rima se afunda Pega as três folhinhas que cê tem O que cê faz? Limpa a sua mente Patético Tanto quanto horrível Sem maldade vim fazer a rima que é boa Você não tá no nível Meu verso não escreve, ele não decora Ele não é descritível Sabe por que outra vez é igual você? Percebi que seu talento baixo é transmissível Parabéns Você nunca rima bem É transmissível Você não entende Eu sou zika vírus Matando esse bicho da dengue Terceiro 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 É perder Ele não decora, ele não é descritível Sabe por que a outra vez é igual você Percebi que seu talento baixo é transmissível Você nunca aqui matem É transmissível Você não entende Eu sou o Zika vírus Matando esse bicho da dengue Percebi que seu talento Percebi que seu talento Percebi que seu talento Eu vou tirar a minha aqui. Eu vou puxar em geral! Tá geral rendido! 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 Rebota a mão pro rock! Que esse beat é diva-viver! Aê! Essa plateia eu agito! Ele falou de mosquito! Tenho rima no atrito! Contra esse pagaval! Falou de mosquito! Eu não vi no mosquite! Mas de kit em você é só o que tem de original! Questão de rima! Cala sua boca verme! Sabe que eu faço rima! Sabe que se eu não tem rima que eu mando? Convém mudar métrica porque eu quero! Faça parada que eu nem espero! Rima trouxa! Menino! Falou do meu kit! Você é irmão paga pau! Você é swag! Perde pro original! Aê! 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 Tá pousado no meu kit triuta! Mas você não é formoso! Agora você perde porque o pai é mais chavoso! Rima! Eu sou vilão! Mas agora sabe quem você vai comer na mão! Pediu pra eu rimar sério! Agora eu vou rimar! Quero ver se vai correr ou se você já vai ficar! Tudo bem! Falou que você é um vilão! Vilão! E heróis existem! Depende da percepção! Mas essa sozinha eu tenho dó! Da hora o nível pro nosso nacional! Daria um monte como competição do popó! O que cê tá bom de novo? Ô seu baba ovo! Você já é escroto! Falou do popó! Vou te esmurrar! Fala que meu tuta que cê não vai aguentar! Cê viu que o verso agora já tá estreito! Contra esse MC mantém o meu respeito! Porque rimando sabe! Eu sou obsoleto! É fato! Os olhos de gato não tem vivência! Os olhos nem gueto! Eu não tô te entendendo! Tá me julgando! Você não é perfeito! Vamos além! Se eu não tenho vivência, cê pau no cu também não tem! Nada a ver! Sabe mano que essas rimas eu não pôde prever! Lembra que ele mudou a terminação? Rima que é boa! Ele é mal demente! Tenta fazer construção, só que não tem rima na bunda! Rimas em 3, 2, 1! Isso! Cê é maloqueiro, mas cê é moleque! Só que você que mora na balabunda! Cê é molequeiro, cê é molequeiro! Cê é molequeiro! Cê é molequeiro! Caralho! Só tem maluco! Tudo terceiro, sexo, que eu vou montar com vontade pra quem se acha que ganhou! Aê! Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Breno só faz muito barulho! Ooooooooooooo! Infelentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zoid Gato! Ooooooooo! Ooooooooo! Um mão insegura pra quem gostou das rimas do Breno, certo? Uma mão insegura! Conta lá! Tá aqui ó! Uma, duas, três, quatro, quatro... Quebrado. É isso. Uma, duas, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um. Tá certo? Trinta e duas. É isso. Deu Brenas. Quebrado. Tchau.